Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem. Deus te abençoe. Deus te abençoe.